Já está. Olá, Master. Então, conta coisas. O que é que se passa? Como é que falam um assunto menos bom, não é? Sim, porque normalmente é assim que as pessoas vêm cá. Quer dizer, não necessariamente. Às vezes as pessoas vêm cá falar sobre assuntos bons. Portanto, já aumentei. Diz-me, então, o que é que aconteceu? Quero aqui anunciar que a minha relação com a Edu acabou. Eia, putz, não me digas. Juro. Ok. Após 5 anos e meio, a relação foi feita na stream. Ou à base da stream. Acabou. Bela merda, putz. Como é que tu estás? Um gajo vai sobrevivendo também. Certo. Também é um gajo que apanhou pneumonia. Imagina o que é que é. Acabais uma relação. Não, mas claro, foi ela que acabou a relação e passou 4 dias penhares por pneumonia e tudo mais. Ai, é porque foda-se, man. Com caralho. Mas já a recuperaste? Já estás fixe? Mas tive uma recaída e estou outra vez de baixa, mas já estou melhor. Ok. E pronto, já é um gajo veio aqui para ter alguns conselhos. Como um gajo já não está habituado, tipo... Certo. Basicamente vou ter que começar tudo a fazer de novo, não é? Foi como eu já disse, eu não sei fazer coisas sozinho, não sei... Estava tudo centrado naquela pessoa. Exatamente. A tua vida estava centrada naquela pessoa? Tu já vivias com a Edu, certo? Sim. Há 4 anos. Pois é, vocês começaram a viver juntos bem cedo na relação. É pá, imagina... Ok, então vamos por partes. Primeiro que tudo, como é que está a tua situação neste momento? Ou seja, tu estás a viver na tua casa? Saíste de casa? Sim, sim. Eu voltei para casa. Ah, foste tu para casa dos teus pais? Ok. Sim, mas ela também saiu, foi rajar... Está na mesma zona ainda do que eu e fui rajar um quarto. Ah, ok. Então espera lá. Vocês estavam aí no norte, é isso? Sim, sim, sim. Ok, ela mudou-se para aí, ok. Estou a perceber. Sim, é, é. Estou a perceber. Então, mas... Pá, não sei se queres falar sobre isso ou não, puto, mas o que é que ela disse? Qual é que foi a razão? Tipo, exata. Disse que não estava feliz, disse que... Precisava encontrar a felicidade dela primeiro para conseguir ser feliz com alguém e precisava e precisava descobrir essa felicidade e não conseguia estar-me a... que eu não precisia que ela continuasse a fingir algo que não conseguia fingir mais. Pronto. A partir do momento que uma pessoa te diz isso, não tive mais nada e tive que respeitar e... E a decisão dela e dizer, ok, isso é isso que queres? É. É isso que eu tenho que deixar fazer. Já, ok. Ok. Não, puto, imagina. É assim. Lá está. Pronto. Pegando na palavra dela e acreditando que esses são os reais motivos que eu acho que sim. É pá, imagina. Acho que é melhor para ti isso acontecer do que estar a perpetuar a situação. Estás a ver? Pois. Ou seja, ela falar contigo e dizer-te isso é melhor do que ela não te dizer nada, porque isso iam estar os dois a perder tempo, no fundo. Estás a ver? Pois. Ou seja, pá, pronto. Tu agora estás em casa dos teus pais. Tipo, como é que isso está a ser? Tipo, como é que estás a lidar com isso? Tipo, o lidar, o lidar é um gajo, está a lidar, durante o dia está-se bem, durante a noite está-se mal. É literalmente isso. Então, mas porquê é que se está mal durante a noite? Ah, porque bate tudo, não é? Ah, ok. Infelizmente bate tudo. Estou a perceber. Eu fui. Não, eu estava-te a fazer esta pergunta, nem era nesse sentido, tipo, de pensares nas merdas. Era tipo, no sentido de estar-se em casa dos teus pais ao fim de quatro anos a viver sozinho. Era mais por aí. Ah, isso. É o menos isso. Tempo que ter uma boa ligação com os meus pais. Ok, boa. Ok, boa. Então isso ainda é melhor. Já, ainda bem, puto. Isso pelo menos é bom. Isso é uma cena positiva. É pá, pois, mano. É assim, é normal que te batam as merdas à noite. Não sei qual é que é a explicação científica para isso, mas é normal. Tipo, isso é que acontece sempre a toda a gente. Pá, tu tens estado com o pessoal, tipo, tens combinado merdas ou estás a isolar-me? Não estou-me a isolar, mas eu também não... Imagina, puxam-me para ir, eu ainda vou. Boa. Outras vezes puxam-me para ir e não vou porque... Ah pá, não sou assim. É como te digo, se eu sempre fui uma pessoa que vivia, neste caso, durante esses cinco anos e meio, eu sempre vivia independentemente dela, tipo, eu fazia era para ela. Certo. Nunca fazia... E nunca fui uma pessoa que fazia as coisas para mim, infelizmente. Eu vou dar mal, eu sei, mas... Sempre fui uma pessoa que fiz sempre pelos outros. E desde que estamos... Tens aí uma boa oportunidade para mudar isso, puto. Que acho que é importante. Porque imagina... Agora é descobrir como é que eu faço para mim. Ah tá, mano, mas imagina, isso é um... Isso é uma cena, é um ponto de partida para tu... No fundo, tornares um bocado de melhor pessoa, estás a ver? Ou seja, é um bocado essa cena, tipo, é um bocado que trabalhares para ti mesmo, no fundo. Tipo... Ou seja, tu, como dizes, tipo, viveste muito para ela. E eu acho que isso nem é muito saudável nas relações. Estás a ver? Acho que tu... Tem que ser. Pronto, pá, acredito. Imagina, lá tiveste os teus motivos. Mas a realidade é que isso não é mesmo saudável, puto. Isso até começa a chegar a um ponto em que a outra pessoa até se começa a sentir-se se calhar um bocado, tipo, sufocada por isso. Estás a ver? Ópá. Portanto, o cara me dizia que não... Que eu fazia as coisas por obrigação, tipo. Ok. Que eu fazia porque eu gostava dela. Ah, pois. Porque eu fazia por obrigação de relação. E não... Pois, Pati. Não era isso que eu queria demonstrar e nunca foi. Ok. Se eu faço as coisas é porque eu gosto da pessoa. Não é por obrigação ou que estou acomodado em relação, não é? Ah pá, puto, imagina isso. Pode haver essa perceção, já. Pode haver essa perceção das coisas. Do outro lado. Ó o Estado, como tu começas a fazer... Isso foi. Mas tu saías sozinho ou tipo... Ou seja, eu perguntei-te isto e começaste... Ah, então, sim. Tipo, às vezes tinha saídas com amigos meus ou colegas de trabalho e... E não ia ou não ia? Não, e claro. E como ela também tinha, não ia. Ok, isso é bom. Mas também isso faz parte... Isso faz parte. Não faz? Claro. É, boa. Ainda bem. Pronto, era isso que eu te ia perguntar. Se tinhas esse espaço. Tipo, tu... Claro, tínhamos sempre esse espaço. E respeitávamos muito esse espaço um do outro. Ok. Não havia... Não havia cá... Cá merdinhas. Ok. Merdinhas. Ok. Opá, olha uma cena. E vocês têm falado ou tipo não falaram mais ou como é que isso está? Opá, falaram... Neste momento tentámos evitar falar do assunto. Houve uma vez, tipo, estava-se a tocar, mas houve assim tipo uma boquita ou outra e um gajo tipo passou para outro assunto. Mas como é que isso aconteceu, exatamente? Tipo, vocês estão... Vocês ainda se veem ou tipo... Nós ainda não nos vamos vendo, tipo, desde que acabamos, vai fazer dois meses dia 17. Triste mencionar a data, mas sim, vai fazer dois meses dia 17 e... Ok, já vale o tempo, sim. E... Epá, ela ainda vem cá, vem a casa buscar as coisas que ainda lá deixou. Ah, ok. Então, mas espera. Então, mas repara. Tu estás nos teus pais. A que casa é que ela vai? Há outra? Não, não. Aqui. Aqui as coisas... Ah, as coisas vieram para aí, ok. Sim, sim. Ok, estou a perceber. Ela não tinha espaço nem nada aí. Ok, ok. Ok. E pronto. E vem aqui para buscar as coisas, mas é só isso. Opá. Ou... Em termos de falarmos ou não, foi só basicamente uma vez que estamos... Também partilhámos o mesmo... Trabalhámos na mesma empresa, opá. Hum... Hum... E às vezes é preciso falar de trabalho ou isso e alguma vez... Tinha que falar de trabalho com ela e... E isso deu asas a... A uma conversa mais... Não profunda, porque... Mas espera, vocês trabalham na mesma empresa? Sim, sim. Ai, é bem. Mas tipo, mas estão em remoto ou tipo veem-se no... Não, não se vê, não se vê porque é tipo... É uma empresa com lojas diferentes. Ok, ok, ok. Tá? E de cidades diferentes. Ok, ok, ok. É tipo à beira, tipo 15 minutos, mas... De uma cidade para a outra, mas... Ok, 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 ok. Não nos vimos. Ok. Hum... E nessa conversa de trabalho desenvolveu, pronto, já... Mais assunto... Mas nós não damos asas porque... Começaram... Aquelas bocas... Ah, já... Aquela virou-se a dizer que já sabia que não ia dar certo. E eu disse... Mas antes de passar dois minutos atrás tinha dito... Que não íamos estar a... A tocar num assunto que... Que não valeu a pena. E depois dois minutos estava a dizer que... Já não íamos dar certo. E eu até um... Fui buscar a mensagem que ela tinha dito... Para não me massacrar com... Com essa conversa. E cortei logo assim. Ah, mas espera-me. Calma lá. Mas ela disse-te isso, tipo... Porque em contexto é que ela te disse que não iam dar certo? Posso... Posso ir buscar. Não é preciso ir-te buscar, tipo... Não, para também ter uma ideia vagamente... Para não estar-te a induzir a erro, sabes? Ok, ok. Era só para tentar perceber porque é que ela te tinha dito isso. Porque, repara, vocês terminaram, tipo... Como é que... Ou seja, para ela dizer isso é só porque vocês... Ou porque está a hipótese em cima da mesa de vocês poderem voltar. Ou algo assim, estás a ver? Ela deixou-te essa hipótese em cima da mesa? Ou tipo... Ou disse-te que isso não era uma hipótese? Ah, nunca fui... Nunca fui uma carta jogada na mesa. Neste momento. Ah, nunca disseram isso? Ok. Não, não, não. Ok. Não sabemos dias de amanhã. Ah pá, neste momento... Não creio... Se disser... Se houvesse a chance... Não te vou dizer que não aceitava. Ah pá, é a realidade. Porque queres, queres não... Nenhum que o seja... Seja a ser burro, opá... São muitos anos e eu senti-me de novo. Claro, puto. Pelo amor de Deus. A vossa relação não é... Imagina, eu estou a ver... Opa, isto é uma relação que... Isto... Ou seja, este emotional é um emotional um bocado diferente dos emotionals normais e eu vou-te explicar porquê, puto. Primeiro, vocês não têm uma relação de putos. É logo um início. É logo um ponto nisto que é... A maior parte da malta que cá vem, pá, e obviamente sem nada contra, mas a maior parte do pessoal que cá vem vem com relações e com problemas de relações de tipo de miúdos, meu, de cenas de secundário. Sim, mas vocês, tipo, se vocês são adultos... Nós que estamos juntos. Ah, e tem uma relação de adultos. Tipo, vocês vivem juntos há quatro anos e é uma relação de adultos, meu. É normal que seja muito diferente de uma relação de putos. Pá, ou seja, nunca se pode dar os mesmos argumentos e a mesma... Pá, porque, repara, isso não é uma coisa assim tão simples assim. É lógico que vocês ainda vão falar e é lógico que isso ainda vai... Pá, é normal, estás a ver? É normal. São muitos anos um com o outro, é normal. Pá, é assim, Márcio, é o que eu digo, meu. Tu achas que agora o importante mesmo é... Lá está. Pá, não é te forçares a ir sair e distrair-te e fazer outras merdas, mas, tipo, pá, tentar... Ou seja, não é que não penses nisso porque pensar nisso faz bem. Deves pensar nisso e deves digerir o assunto e se tiveres que fazer o luto da relação, tens de fazer o luto da relação. Porque se eventualmente seguires para outra merda qualquer, vais levar isso contigo e, tipo, não é muito fixe. Portanto, o passo principal agora é fazeres um bocado o luto da relação. Passaram dois meses, tu já deves ter feito muito desse processo, mas ainda é complexo. Ainda vai demorar mais tempo, como é lógico. Nem sei, nem sei. Como passei, tipo, sempre em casa... Imagina-me, por causa da pneumonia ainda não fiz um luto direito porque acabou e fiquei em casa fechado, infelizmente. Sim, mas imagina, por causa do luto é fudido. E depois, reparei... Sim. Reparei e passaram, tipo, uma semana fiquei doente outra vez. É pá, pois é, estou fudido. Mas, sim, uma luta tranquila, não sou gajo de ir abaixo, nem estar aqui a maturar a vida. Mas, repara, repara, imagina. Eu percebo o que estás a dizer. Não és gajo de ir abaixo, mas essa merda, tipo... Mano, isso se mói a cabeça de um gajo, independentemente de se és um gajo de ir abaixo ou não. É como, não vou abaixo, não vou abaixo, só à frente toda a gente de dia e à noite sou um chorão e vou preciso, estou a noite toda e a dormir duas horas, opá. Acontece, é o que é. Certo. Pá, fecho. Complicado. Mas é aquilo que eu estava a dizer, ou seja, pronto, agora, ou seja, já estás a recuperar da cena, é a pegares um bocado... Eu acho que tu ainda não deves estar muito na fase de, tipo, pá, de começares a fazer muito por ti. Eu acho que isso era importante daqui para a frente. Não, mas... Não sei, nem sei. É. Mas, quando tu dizes que não sabes fazer, é o que é que não sabes fazer, puto, exatamente? Não sei... Sei lá... Viver. Tipo, não consigo ir sair fora sozinho, não. Não consigo ir às compras sozinho. Não... Não... Ah pá, não sei. Mas espera, ok, mas tu estás a dizer isso, tu estás a dizer isso num ponto de vista de não saber porque, tipo, ou seja, não te imaginares a fazer isso sem... Exatamente, não me imaginares. Ah, ou seja, porque tu consegues ir... Claro, não estou, não é? Ok. Não, porque imagina, às vezes acontece o exemplo, tipo, pronto, provavelmente não era o vosso caso, mas acontece a ver relações em que, tipo, a mulher faz tudo e o homem depois, quando a mulher sai, não sabe fazer nada. Estás a ver? Não, eu não me parece que esse seja o teu caso, tu até és um gajo bastante desinvencelhado. Por isso é que eu estava a fazer essa pergunta. E eu estou a perceber o que queres dizer. Não, é tipo... Não te imaginares a fazer? Sim, exato. Ok, estou a perceber. Puto, mas isso imagina, isso é como ao outro, as primeiras vezes vão gostar porque tu vais-te lembrar, estás a ver, mas depois isso é uma questão de habituação mesmo, isso é uma questão de começar a, tipo, pronto, fazer a tua vida sem a pessoa, é normal, tipo, é normal teres esses sentimentos todos e isso é uma cena... Primeiro estranhas e depois estranhas. Sim, pá, não sei se essa expressão é muito boa de se usar nesse caso, mas é um bocado isso, ou seja, é um bocado isso, é pá, baby steps, estás a ver, tipo, ou seja, vais recuperando um bocado a tua independência e a tua cena, tipo, e aquilo que tu eras antes de conheceres a Edu, é pá, imagina, e só depois é que começas a pensar na fase de começar a trabalhar nessa merda de não dependeres ou de seres uma pessoa que trabalha muito para os outros, porque eu acho que isso é uma cena que tu tens que arranjar no meio termo, estás a ver, e tens que começar a fazer merdas por ti também, e depois disso é a fase de, tipo, voltar outra vez à vida, tipo, de... pá, de gajo, estás a ver? Tipo, não sei, men, pá, já ajuda muito tu tens malta colegas de trabalho e amigos e não sei o quê que te puxem para ir sair, isso é bom, estás a ver? E eu acho que é assim, pronto, não te vou dizer país arrastado em dias que não te apeteça mesmo, mas acho que também te deves, tipo, incentivar a ir fazer essas cenas, porque também é fixe, men, tipo, ou seja, lá por tu estares mal com isto não quer dizer que não possas fazer nada que te deixe bem, estás a ver? Tipo, pronto, é mais por aí. Pá, pronto, e sei lá, men, eu tenho sempre uma impressão em que às vezes essas... principalmente a razão que tu me deste para ela ter terminado as coisas, acho que essa razão é uma coisa que eventualmente vai, tipo, dar backfire e ela, tipo, alguma vez te disse que tinha dúvidas em alguma coisa? Tipo, alguma vez falou contigo por causa disso? Claro, não, nós tínhamos várias conversas. Mas foi, tipo, antes de acabarem? Depois de acabarem ela alguma vez te voltou a dizer que tinha dúvidas ou assim? Não, não, depois de acabarem, não, é que foi, como disse, até já te sei o que é que estávamos a falar, estávamos a falar que ela tinha dito, então, e a tua rotina mudou, e se não se pergunta é a mesma coisa se eu te perguntar se a tua rotina também não mudou, não é? Sim, ok. Claramente que mudou. Certo. E, basicamente, o que ela quis dizer é que, ah, queria dizer assim, ah, mas a minha mudou mais que a tua, tipo, hahaha. E eu disse, apenas disse, mudou as duas. Mas porquê que ela disse? Porquê que ela disse? Não, não disse, não disse, mas quis dar, ahm, ela, basicamente, o que disse, não disse desta maneira, mas disse, claro que a minha mudou, e eu disse, o que achas é o mesmo que eu perguntasse a tua mudou, e ela, epa, não é igual, de certeza, estás a ver? Mas ela disse, não era igual, de certeza? Sim. Mas porquê que achas que ela disse isso? Exatamente. Porque ela está fora, basicamente, do que quer o que ela disse. Ah, porque ela estava fora de casa, é isso? Sim, está fora de casa. Estava fora da zona dela. Estava fora dos pais, pronto. Ok, ok. Mas as rotinas agora eram na mesma, e... Sim, sim, sim. E é isso que eu quis dizer. E disse, apá, pensámos de maneira diferente já o que é. E eu acho, ou dizer, eu quis, quando disse isto, ela pensou que estávamos, que eu estava a falar da relação. E ela disse, não vale a pena agora massacrar essa conversa. Só queria saber o que é que andavas a fazer e se tens feito coisas diferentes. Certo. Depois disse, ah, podias ir aqui a colar e eu disse... Ah, espera lá, espera lá. Ela disse, ela perguntou-te se tu andavas a fazer coisas diferentes? Sim, sim, sim. Ok. E isso foi quanto tempo depois de vocês terem acabado? Um mês, um mês de qualquer coisa. What? Ok. Estranho. Ok. Até aí do que é que tu respondeste? Tipo, disseste que não, que coisa, e ela começou-te a dizer que podias ir a sítios? Ah, disse que eu podia começar... Opá. Podia começar ir a um ginásio, vá 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 vá. Pronto. E eu disse sim. Eu comecei logo a descartar. Eu podia melhorar a mesma coisa. Comecei tipo... Comecei tipo a ser fria e a cortar a conversa. Certo. Apenas... Quando ela disse que não valeu a pena massacrar a coca com a conversa, eu disse que não estava a referir a isso, mas passo à frente. Disse-lhe logo. Sim. Depois passei, cortei a conversa e mais um bocadinho mais abaixo ela diz... Eu perguntei onde... Porque ela antes de arranjar um quarto foi-te para a casa de uma amiga. Ela tinha aqui uma amiga e eu fui para a casa da amiga enquanto... Enquanto, pronto, metia as coisas em condições. Sim. E eu perguntei a Natália em casa dessa pessoa. Ela disse... Que estava e... E podia... E podia voltar... Disse que não tinha entendido o que é que eu estava a dizer... O que é que eu estava a dizer para pensar maneiras diferentes. Estava a dizer para não... Para esquecer e para seguir a frente. Que não vale a pena estar adequado nisso. Uhum. E ela me mandou-me assim. Pronto. Sabes que nunca ia resultar. Ok. Pronto. E eu puxo à frente... Eu puxo atrás da conversa e me meto um ponto. Onde ela disse... Não vale a pena agora massacrar essa conversa. Fizeste bem. Ok. Isso. Pronto. E depois cortámos a conversa e começámos a falar de... Certo. Da rotina dela, vá. Não é da rotina dela, mas... Não sei se ela já tinha arranjado alguma coisa. Um quarto ou caso... Uhum. Sim. Sim pá. Imagina. Pronto. Eu acho que essa conversa pode... Tem duas cenas. Que é... Pode ser preocupação. Tipo, pode ser preocupação. Sim. Claro. Pronto. Para ver se tu, tipo, te mexes e se fazes outras cenas e não sei o que. Eu acho que é muito cedo para isso ainda. Mas pode ser essa preocupação. Ou então, pode ser só uma tentativa de tentar perceber o que é que tu andavas a ver. Ou o que é que andas a fazer. Pronto. Não sei muito bem o que é que é deixado por aí. Não sei. Mas pronto. Epá, puto. Não sei, mano. Acho que essa... É aquilo que eu te digo, meu. Os passos agora é... Genuinamente. Pá, fazes o luto da relação que é uma cena que demora o seu tempo e que, tipo, tens de ter esse tempo para ti. Depois disso, começares a trabalhar nessa cena do tipo, tu seres um gajo que fazes mais pelos outros do que fazes por ti, que achas que tens de arranjar um item nessa merda. E a terceira fase é, tipo, começares a recuperar a tua vida outra vez, meu. Tipo, é... Começares a fazer as merdas, tipo, sozinho. Tipo, começares a... Pronto. É isto. É isto, master. Tipo, não há muito mais. Pá, no processo vai-te distraindo com merdas. Vais jogando LOL. Tipo, tentas chegar a... Tentas chegar a Diamond. Tipo, que é para ficares sem vida nenhuma. E depois, tipo... Vai jogar a meta. Vai jogar a meta. Vai partir a meta. Puto, e... Pá, sei lá, mano. Não sei. Estás a ver. Tipo, faz merdas. E... E... Tenta-te distrair, puto, disto. Estás a ver. Tipo, não... Pá, pronto. É fedido. Vais sempre pensar nisto. Vai ser sempre uma cena complicada. Mas pronto. Mas é normal. É o que tu dizes. É normal. Pronto, mido. Mas eu não acho que tu estejas, tipo... Ouvindo-te a falar, não acho que estejas, tipo... Pá, muito mal. Também já passaram dois meses, né? Desde que vocês... É, é, é. Ah pá, é como digo... Não tão gás que as vivas, mas tipo... O que tiver que se oferecer sofrer sozinho nem é preciso saber. Pá, pá, imagina. Eu não... Ok. Eu percebo a tua perspetiva. No entanto, não concordo. Aliás, discordo. Que acho que tu... Sim. Dizes. Não, diz tu. Diz tu, puto. O que é que estás a falar? Se eu te disser que durante dois meses consegui enganar toda a gente, ninguém sabia o que é que andava a se passar e se eu... Mas isso não é fixe, puto. É, mas foi o que foi. Tipo, durante dois meses todos os meus colegas de trabalho pensavam que eu ainda namorava e perguntavam, então, o que é que vais oferecer no dia dos namorados? E então isto? E como é que ela está? Claro. E ela já não estava cá, já não havia nada. Mano, eu acho senuinamente que isso, tipo, ainda é pior para ti do que... Mas foi uma opção minha. E isso foi uma opção minha. Mas porquê que tu escolheste essa opção? Tipo... Porque eu não preciso, tipo, que as pessoas comecem... Não vou olhar com pena que não é a pena que estamos aqui... Pois não. À procura, mas não quero a preocupação, não quero estar... Ai, está dito, acabou... Mas porquê? Porquê que não queres essa preocupação? Porque eu não gosto... Não gosto, tipo, num sentido... Não é julgamento que eu estou aqui dizendo. Não é julgamento que eu gosto... Aqui não se trata de julgamentos, mas... Não sou de receber essa atenção, sabes? Tomas o Master... Mano, olha, ok. Pá, no processo de fazeres mais pelos outros... Olha, vou dizer uma coisa que a minha psicóloga me diz a mim. Que é que eu tenho um espírito de autossacrifício demasiado elevado. Estás a ver? E eu acho que tu ainda és pior que eu. Tipo... Imagina... Eu, mesmo assim, no meio desse espírito de autossacrifício, de andar a tentar fazer tudo por toda a gente, eu ainda consigo arranjar tempo para pensar em mim. Eu acho que tu nem isso fazes, puto. Isso é bueda dramática, meu. Infelizmente não. Tipo... Mano, essa cena é bueda dramática, puto. Imagina... Ou seja, uma coisa não invalida a outra. Uma coisa, tipo, tu... Trabalhares para ti não invalida que tu te importes com os outros. E tu receberes a atenção dos outros é positivo, meu. Significa que as pessoas se importam contigo, puto. Eu não vejo... E acho que isso é um bloqueio teu. Acho que isso é uma cena tua que, tipo, vais ter que desbloquear mal ou bem. Estás a ver? Tipo, essa cena de não creres que as pessoas se importem ou que fiquem preocupadas. Isso é uma cena que é bué... Pá, tu com isso... No fundo também não falas, puto. Tu vieste aqui por algum motivo. Tipo, pá, é para exteriorizares essa merda. Que te faz falta, meu. Exteriorizares essa merda. Tipo, é lógico que não vais ficar a guardar essa merda toda para ti, meu. É que isso... Tu depois começas a viver com isso. As pessoas não se apercebem, puto. Mas é verdade. Tipo, o facto que tu guardares essas coisas e ficares a remoer isso internamente e não partilhares isso com ninguém, o que vai acontecer é que tu daqui a cinco ou seis anos ainda vais estar com essa merda aí. Tipo, por muito que não fales sobre isso, ainda vais estar a carregar isso, estás a ver? E vais carregar isso para outra relação. Que é uma merda. Porque a pessoa que vem a seguir não tem culpa nenhuma disso tudo. Exato, exato. Portanto, puto, mais vale falares com alguém. Estás a ver? Muito sinceramente. Pá, eu digo sempre isto a toda a gente e as pessoas torcem-me um bocado... Algumas pessoas torcem-me sempre um bocado o nariz, mas a realidade é esta, puto. Eu incentivo, já sabes que eu aqui no Zimbócio de Autógrafo incentivo sempre a malta a procurar tipo... Pá, falar com um psicólogo, falar com uma cena assim, porque é sempre muito... É uma ideia em mente, mas... Puto, é pá, faz isso, mano. É pá, vais ver que vais sentir muito melhor, puto. Acredita em mim. O problema é que eu estou com aquela mentalidade retrógrada, sabes? Tipo, é o... O quê? O psicólogo para ir lá falar de problemas amorosos quando tem pessoas com mais... Ei, oh master! Estás a ver? Estou com esse pensamento. Eu sei que não deve ter... E não é isso, puto. Não, oh man, oh puto. Não, não faças isso. Olha, tipo, imagina. Puto, eu vou-te dizer. Eu andei durante anos tipo, a pensar na ideia de tipo, de arranjar psicólogo para falar sobre trabalho, puto. Sobre trabalho. Estás a ver? Sobre isto. Tipo, sobre as merdas do trabalho. Puto, e tu não tens... Mano, as pessoas não têm todos os mesmos problemas, nem tu não tens que ser uma criança de Gaza para ter legitimidade para ir ver um psicólogo, puto. Por amor de Deus. Eu sei, eu sei. Tipo, imagina, por favor. Mano, aquilo é uma cena adaptada a ti. Tipo, a experiência é adaptada a ti. Pois é, há maus e bons profissionais. Espero que tenhas sorte e que arranjas um bom profissional ou boa profissional. Mas, pá, a realidade é... Mano, a pessoa está lá a ser paga para te ajudar, literalmente. Portanto, eles sabem o que é que têm que fazer para te desbloquear as merdas e para te ajudar. Porque um psicólogo não pensa por ti, nem te diz aquilo que tu tens que fazer. Aquilo que tu faz é tipo... Não está lá para ouvir. Hã? Não está lá para ouvir. Ouve e tenta-te encaminhar o pensamento. Ou seja, vai-te fazendo falar e tu próprio vais começando a chegar lá. Portanto, tens que... Pá, isso eu acho que era uma cena importante, puto, até mesmo para exteriorizares essa merda toda que estás a sentir, porque é importante, estás a ver. Hã? E pá, acho que é uma cena boa, puto. Acho mesmo que... Aliás, eu acho que determinamente toda a gente devia ter acesso a isto. Mas pronto. Mas isso já é uma opinião um bocado... Lá está. Eu acho que sim, man. Acho que as pessoas têm que começar a desprender-se um bocado desse preconceito de tipo só os maluquinhos e só a malta que está muito mal é que vai a psicólogos. Isso não tem nada a ver. Hã? E portanto, pá, eu acho que fazia bem em toda a gente, mano. Acho que se toda a gente tivesse acesso a esses cuidados de saúde mental, muito sinceramente acho que Portugal era um país bem melhor, meu. A todos os níveis. Mas pronto. E não havia meio que este... É um tabu. Tipo, não está-se a desbloquear mas não havia o tabu. Mas olha, eu vou-te dizer, isso é um tabu que foi construído por gajos. Estás a ver? Exato. Isso é uma cena muito de gajos. Que é tipo... Ah não! Agora falo sobre essas merdas. Não sei o que. É verdade. Isso é muito conversa de gajos. E é uma conversa de gajos errada. Estás a ver? Claramente errada. Pronto. E por isso é que tu tens tipo... Pronto. Tens muita malta com problemas muito graves e que os ignora durante o bem da tempo. E depois chega a um ponto em que não há retorno. Estás a ver? Exato. É isso, man. Espero que tenha ajudado a conversa, puto. E acho que te devias... Exato. Parte do processo de... Ou seja, lembra-se das fases em que falámos? Tipo, a primeira fase fazes o luto da relação. Sim. Tipo, a segunda fase, trabalhares nessa cena de tipo do... De tu, pá, tentares não ser uma pessoa que fazes tudo para os outros e tentares começar a fazer mais coisas para ti. Eu acho... Eu acho que a psicóloga pode entrar em todas as fases, na verdade. Se quiseres arranjar agora, podes. E acho que até te ajudava com a cena de luta da relação. No entanto, acho que é essencial para aquela fase em que tu tentas ser uma pessoa que... Nem é que dás menos. É uma pessoa que também te dás a ti. Estás a ver? Acho que é essencial para esse processo. Pronto. E era isso, puto. Acho que é por aí. É isso. Pronto. Tem que aprender. É isso. É isso. E também não há vergonha nenhuma em teres alguma ajuda para fazeres essa aprendizagem, basicamente. Sim, sim. É isso. É isso mesmo. Pronto, Mido. Espero que corra bem. Qualquer coisa que precise, já sabes. Está bem? Um gajo estar cá. Para isso. Força-me. Grande abraço, Master. Tchau, tchau. Para quem não sabe, o Master é dos meus viewers mais antigos de sempre. Tipo, o Master está nesta stream há... Sei lá. Muitos anos. Muitos mesmo. 10. Para aí. Portanto... Pá, um hard spam aí no chat para o Master só chegou, malta. Tchau. Tchau.